A Polícia Federal destruiu um acampamento de garimpeiros que exploravam ouro e cobre na Floresta Nacional de Itacaiunas, no Pará. Repórter Viviane Novaes conta os detalhes dessa operação, que recebeu o nome de Abre Alas. A Floresta Nacional de Itacaiunas é uma unidade de conservação federal em plena Amazônia. A área tem 141 mil hectares e fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Marabá, no Pará. O helicóptero do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, sobrevou uma área devastada pelo garimpo de ouro e cobre. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Ambiental do Pará, fez uma operação para combater a extração ilegal. Os agentes destruíram o acampamento dos garimpeiros e atearam fogo em máquinas e equipamentos. O delegado Leonardo de Almeida relata o que foi encontrado. Na ação foram flagrados garimpes de ouro em funcionamento e um garimpo de cobre. Cinco máquinas, escavadeiras hidráulicas foram destruídas. 14 acampamentos, dois veículos, uma moto e 16 motores estacionários. Esta foi a segunda ação na região em pouco mais de seis meses. No ano passado, a Polícia Federal já havia feito a mesma operação. Mas o ICMBio detectou que os garimpeiros tinham voltado para a região. Alguns trabalhadores foram encontrados no local, foram ouvidos e, através das entrevistas realizadas, foram obtidos elementos que vão permitir a identificação dos financiadores da atividade lista. Serão instaurados inquéritos policiais individuais para apurar e responsabilizar os infratores. Os envolvidos podem responder por crimes ambientais, usurpação de bens da União e também por crimes do Estatuto do Desarmamento, já que na área do garimpo também foram apreendidas armas e munições. De acordo com a Polícia Federal, os rejeitos da extração de ouro e cobre estavam provocando uma grave poluição dos rios da região.